Podem ver todas as fotos, que mostram que o programa tinha uma pitada de humor muito forte. Compromisso com a notícia, com essas coisas. Mas sempre através do entretenimento e sempre com risada. Sempre com uma sátira. Sempre com uma piadinha ali na manga, cara. Você que fez humor em vários lugares, circo, rádio. Qual a diferença de fazer humor na televisão? O humor na televisão é engraçado. A gente pensa que a televisão é como no cinema. Mas não é. O humor na televisão você tem que decorar. Você não pode... No nosso tempo era tudo decorado. O comercial era decorado. Tudo decorado. Não tinha negócio de TP, essas coisas. Não tinha nada. Você tinha que decorar o texto e entrar em cena. E várias vezes você parava. Não tinha como parar também. Você inventava e tal coisa. Então tem uma cena, uma vez em uma novela que teve. Teve uma novela que a pessoa ia entrar em cena e dizia assim. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você vai ver. Eu vou te... Não, não me mata. Não me mata. Quando ela apertou o gatilho para dar o tiro. O camarada botou a sonoplastia no mugido de vaca. Daí o que ele fez? Olha, não adianta se esconder atrás da vaca. Você vai morrer assim mesmo. Daí o cara tirou certo. Isso é contado há milhares de... Tempos e tempos. Cada um contou essa história aí. Faz tempo que aconteceu isso. Era o tempo da sonoplastia. Que fazia o tropeio de um cavalo. Você fazia uma areia e dois cocos para a vaca. Fazia o tropeio de um cavalo. O humor da televisão em si não... O humor que vai acabar, pode ter certeza absoluta. Sempre o riso faz com que a família fique alegre. Você veja aí, por exemplo, desenho animado. O tempo do Aldir. A família se reunia em volta de uma mesa. Ia na matinada para assistir. Todo mundo dava risada. E hoje o riso, como você quer dizer, ele não vai acabar nunca. A comédia não vai acabar nunca. Tomara que nunca acabe. Porque isso traz uma salvação em uma família que está triste em casa. Daqui a pouco entra a comédia, todo mundo dá risada. Todo mundo se abraça e se beija. É bom. Obrigado, Chapom. De nada. Tudo certo. Tudo certo ou não, senhor? E o cachinho? O chequinho vem? Mil reais em barras de ônibus, que vale mais que dinheiro. Por hora? Por hora. Permaneça no canal e veja mais vídeos. Tchau. Tchau.